Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Primeiro vídeo do dia, a Estral Tempo tá lá em cima, mas eu já tô morto aqui Tô gravando esse vídeo 23 e 17 Então já foi um dia de muito conteúdo dando três pontos Vai começar agora um dia de muito conteúdo dando três pontos Peço um pouquinho de desculpa se eu estiver um pouco cansado Mas tá difícil segurar a pressão O que eu quero falar agora, cara, é um insight muito maneiro Porque eu tava pensando na temporada 2020 do Atlético assim Indiscutivelmente foi uma temporada de transição Sei que isso em alguns momentos poderia soar até como desculpa Pros erros estratégicos e de planejamento Que aconteceram com o Atlético, com a direção de futebol Até mesmo com a presidência, com a Petralha Mercado da bola, utilização de jogos e tudo mais Óbvio, isso não suporta tudo que a gente vai falar aqui Mas se a gente for levar em consideração O calendário de 2020 Que foi um calendário lotado com Supercopa do Brasil Com o Campeonato Paranaense Com o Copa do Brasil, com o Libertadores Com o Campeonato Brasileiro Era um calendário muito atrativo Para alguns jogadores que vinham disputar as principais competições Mas para o atual momento do Atlético No começo do ano passado Eu não sei se era um calendário tão bom, cara Eu fiquei pensando nisso Eu transformei isso em vídeo Porque se você for parar para pensar O calendário lotado O calendário com jogos contra um dos melhores times da América Seja tanto dentro do país Como foi enfrentado o Flamengo Ou seja como fora do país Quando a gente enfrentou times complicados Como foi o caso do River Plate Será mesmo que era o momento desse Atlético Desse novo Atlético Enfrentar times tão qualificados Entrar em competições tão difíceis Porque é o seguinte A gente tem que entender que no futebol Nada é por acaso E o que eu digo que nada é por acaso É que você começa bem no Campeonato Estadual Aí você começa bem nas primeiras fases da Copa do Brasil Você começa bem disputando a Alemanha Sul-Americana Porque você tem um nível de competitividade Muito menor Então a sua boa fase em campeonatos mais fracos Vai engrenando Para o momento que você chegar Numa quartas de final de Sul-Americana Num jogo mais competitivo de Copa do Brasil E até mesmo no Campeonato Brasileiro Você está ali mais confiante Mais pronto Os jogadores que chegaram já mais alinhados com o Cruze Porque eles tiveram essa preparação Nesse nível aqui Então eles conseguiram entrar Eles conseguiram jogar jogos Mais fáceis para ganhar no cruzamento Eles conseguiram ter sequência em jogos Que tinham um menor nível de cobrança Para ganhar em cruzamento Para ter sequência Porque não é só botar 11 jogadores dentro de campo E falar Agora a gente vai pegar as melhores competições E entrar e jogar Não é isso Longe de ser isso Então eu já estou especulando a temporada que vem Uma temporada mais acessível Para a construção de uma equipe muito boa Porque eu acho que 2020 foi um ano de reparos Assim basicamente O Atlético errou bastante E conseguiu reparar esses erros A partir desses reparos Eu acho que a gente começa a construir algo bem maior Mas essa construção precisa ser certa desde o começo Então por isso que eu comemoro Uma próxima temporada Com um calendário mais tranquilo Mais aliviado para o time do Atlético E para o clube também Porque você pode ter uma vantagem física Usando um grupo de aspirantes aqui E jogadores mais jovens ali Porque seu ano vai ser menos competitivo Pelo menos a primeira metade ali Se o Atlético conseguir se classificar para a Sul-Americana Suponho assim Vai ser Paranaense Primeiras fases de Copa do Brasil Sabe? E primeiras fases de Sul-Americana Então vai ser um envio de competição Muito mais ameno Para a entrada de um Iago Que está votando de empréstimo Para um acesso de um Jajá Que está subendo do Sub-20 Para um Christian fazer uma dupla de volantes com o Eric Que é algo que a gente não vê em 2020 Sabe? Então a gente consegue inventar A gente tem novamente uma folha em branco A gente tem uma folha em branco Da temporada 2020 para a temporada 2021 E a gente tem várias ferramentas E vários lápis E vários pincéis Para preencher essa folha em branco Para ser uma grande temporada Só que é aquela parada A gente é um pintor que está em um nível tal Você não vai cobrar uma Mona Lisa Você não vai cobrar um quadro foda Sabe? Você vai cobrar algo condizente Com o que você quer ver ali Naquela folha E eu quero ver Um ano de desenvolvimento de jovens Um ano de um desenvolvimento de uma equipe De um coletivo Se a gente for pegar O time que jogou a Libertadores Para o time que jogou o Campeonato Brasileiro Para o time que jogou o Paranaense Para o time que jogou a Supercopa do Brasil Não tem nem lógica nas escalações Não tem nem lógica nas formações Porque foi algo Como eu falei Em 2020 foi acontecendo Então a gente precisava acabar ali Com uma crise com o Dorival A gente precisava acabar Uma crise ali com o Eduardo Barros E os jogadores não rendiam E os reforços que chegaram Não conseguiram corresponder Então a gente precisou apelar para os garotos Os garotos também oscilavam A gente apelava para os jogadores Que já estavam no clube Sabe? As coisas foram acontecendo E o Atlético foi só vivendo O Atlético foi só vivendo Eu estou aqui E eu quero aqui apagar esse incêndio Que estava 2021 não Eu acho que Que é foda eu falar isso É foda eu falar isso O que eu vou falar agora Mas 2020 exigiu mais do Atlético Do que deveria exigir Mais do Atlético Do que deveria exigir Esse time do Atlético Qual do Ori Conseguiria fazer uma boa campanha No sul-americano Esse time do Atlético Começando a Copa do Brasil Poderia chegar de maneira Completamente diferente Para o Flamengo Poderia chegar embalado Assim Sabe? Ele já eliminou uns Dois, três times Ali de Série B Que tem um nível interessante Poderia chegar embalado Esse time Poderia ter mais confiança Esse time Poderia ter uma estrutura Melhor construída Com mais tempo De construção Sabe? Então O que eu vou falar agora Foi que Em 2020 Exigiu De mais de um Atlético Que estava se reconstruindo Que estava recomeçando Que estava Enfim Em um novo momento É aquilo Assim 2018 Foi absurdo O torcedor do Atlético Lembra com muito carinho Mas se o time de 2018 Tivesse uma Libertadores Em vez do Bahia Tivesse pego o River Nada disso teria acontecido Sabe? Então o Atlético Teve um elenco Um planejamento De time rebaixado Um elenco De meio de tabela Disputa por pré-libertadores E podendo fazer Uma boa campanha Na sul-americana E na Copa do Brasil E um calendário De River Plate Um calendário De família Um calendário De tudo mais Mas Ano que vem Acho que as coisas Vão estar mais alinhadas Cada um Ali no seu Devido lugar O Atlético Com as competições Que realmente São compatíveis A sua atual fase Os jovens Podendo surgir Com mais calma Os reforços Quando eles chegarem Já vão chegar Com uma estrutura Mais alinhada Nesse ano Porque o Atlético Só pode voltar Contratar em junho Então até lá Até março Imagino que a gente Vai ter o treinador Com uma ideia Bem na cabeça Que já vai desenhando Porra Eu quero ver Essa dupla de morantes Aqui Eu quero jogar Dessa maneira Que a joga Que você está Cante Então É complicado Mas eu acho Que o calendário De 2021 Tomara que tenha Sul-americano O Atlético Ainda não está garantido Mas vai ser Mais coerente Para a fase Do Atlético Do que foi De 2020 O calendário De 2020 Expôs demais O Atlético Expôs demais O Atlético Que errou muito Expôs demais O Atlético Que não era tão forte Quanto o de 2019 E conquistou Esse calendário Se classificou Para a Libertadores Se classificou Para a Supercopa Do Brasil E tudo mais Mas Não tem nada a ver Com aquilo No Atlético Temia ali Rebaixamento Enfim Algo pior Mas O que eu digo Para vocês É Eu espero 2020 o melhor É um Thiago Cansado Mas é um Thiago Muito otimista Beleza rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau